A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Kau N hé ? Kau N hé ? Kau N hé ? o que é que você está? Meu nome é Sureir. Eu vou ir para Madupur e eu vou para o carro. Madupur? Madupur? Madupur é minha casa também. Eu sou Madupur. Ok? Madupur é que você está em 20 anos. Mas você está em um grandeza. Mas você está em um grandeza. Mas você está em um grandeza. Madupur, você está em muito bem. Você não vai ter mais uma coisa. Eu sou que você está em um grandeza? Você está em um grandeza. Você está em um cuidado, Babuji. Ele trabalha com um parado. Everybody trabalha em um pouco. Então, eu não sei o que você está em. A Babuji, você está em uma forma. Você está em 5 mil nevejuneiro perto de um e um cara. Você está em uma ligação. Então você está em uma coisa. Dito, você está em um lugar. Você está em um grandeza. Você está em uma noite. O que você acha que não tem medo? Eu, ais, ais. Kulung, Kuihei! Kuihei! Kulung! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 o 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